Pode começar a bater já! Ipon, Ipon! Foi Ipon! Foi Ipon! Foi Ipon! Foi Ipon! Foi Ipon! Foi Ipon! Deixa que ela se agarrar, meu irmão! Temos lá em casa! Eu tô com carence! O cara só usa a mão pra esse seu fome não vai não, pô! O de lá, né? Então... Esse caba tá comendo o dedo dos portas, muita porra nenhuma! Muita peça espalhada! Vai, Jeito! Vai, Jeito! O dos portas já amaram o ombro, já levou o mó, hein? Ah, se ele tá só calminho, pode ser um ataque também! Calminho? Ela tá apanhando? Vai, Jeito! Sobe, caralho! Segundo tempo, terceiro round ele volta pra fuder, caralho! Vai, Jeito! Vai, Jeito! Vai, Jeito! Ele tá puro! Vai, Jeito! Essa queixada pegada! Ela dói, pai, na costela! Dá-lhe, Jeito! Pelo amor de Deus! Se essa queixada pegada... Tá na costela aqui mais dói! Doitado mesmo! Olha isso! Olha aí, matou o maneiro! Tá maruado, Jeito! Acaba com ele, Jeito! Ele tá maruado, caralho! O outro cara já levou o mó, hein? Tudo! Poxa, aí acabou o resto! Tá maruado, ô!